A nossa reportagem do Dimensão News veio até a beira do rio Tramandaí Coimbé, onde o corpo de bombeiros já estão fazendo o seu exercício Para começar a nova Operação Golfinho, que começa dia 21 de dezembro Major Moraes nos dá dados aqui deste evento, que a gurizada está desde cedo já nas águas Boa tarde, então estamos aqui durante essa atividade de recertificação dos guarda-vidas militares Tanto bombeiros militares quanto policiais militares da Brigada Militar Para que eles possam estar sendo capacitados para atuarem durante o verão em condições Então a gente verifica através de vários processos, tanto uma prova física, prova técnica e prova intelectual Se ele está em condições de operar nesse verão Então durante uma semana, são 50 horas, ele recebe além de ser testado das suas condições Ele ainda recebe as atualizações doutrinárias, alguma atualização, principalmente atendimento pré-hospitalar Quanto implementação de novos equipamentos, que é o caso deste ano Que nós estamos com a aquisição dos Life Belt, que são os equipamentos flutuadores que envolvem a vítima Em substituição ou trabalhando em conjunto com o Rescue Can, que é o equipamento que nós trabalhamos Que é um equipamento rígido, que também tem a função de flutuação e de resgate O Major Moraes nos mostra aqui o equipamento que vinha sendo usado pelo Corpo de Bombeiros Salva Vidas Major, esse equipamento durante quantos anos e essa passagem agora para um novo equipamento? Esse equipamento ele veio em substituição a boia circular Então fazem mais de 20 anos que a gente adota esse equipamento com sucesso É um bom equipamento, só que ele tem uma característica de ser um equipamento rígido Então, durante os treinamentos ou mesmo durante o resgate, ele pode estar causando uma lesão na vítima Ou um acidente, causando um trauma Então, se há um equipamento mais eficiente que ele, que tem o menor risco de lesão E que ofereça uma menor resistência para a entrada no mar do guarda-vidas Então, a gente não tem por que não evoluir aos moldes do Brasil inteiro Que executa o salvamento com esse equipamento que nós estamos passando a utilizar Que nós vamos apresentar em seguida Que é o Life Belt, que é utilizado tanto no mundo quanto no Brasil inteiro Desde o litoral nordestino até Rio de Janeiro Todos utilizam o Life Belt Nossos vizinhos, Santa Catarina, utilizam o Life Belt O Major Moraes já está com um novo equipamento em mãos É o equipamento que o salva-vidas, a partir do dia 21 de dezembro Começa a operar aqui nas praias gaúchas Então, esse equipamento, ele tem essa característica, né? É um equipamento que ele é... Ele não é rígido, né? Ele é flexível, ele é envolvente E ele tem a capacidade de envolver a vítima E não deixar ela, dependente dela, ficar segurando no equipamento Ela não tem alças, né? Então, ela é envolvente, ela vai envolver a vítima Vai envolver a vítima E a vítima fica como se estivesse com uma boia E aí, o guarda-vidas se dedica à natação Para que tire ela daquela área de risco e traga ela até a praia Tanto a vítima consciente quanto inconsciente Então, no nosso aspecto, nas nossas testagens, né? Que nós estamos fazendo e na atualização A gente está tendo um resultado muito positivo Quanto à eficiência desse equipamento que a gente vai implementar a partir desse ano Major, a corporação de salva-vidas, esse ano O que mais utiliza no nosso litoral norte aqui? Quais os equipamentos, veículos? Nós, há três anos, nós viemos implementando a utilização dos quadriciclos, né? Que elas permitem que as guaritas, que têm uma distância maior entre si Que consigam ter essa distância atendida pelos quadriciclos Uma cobertura Tanto quanto a fiscalização e apoio nas praias, né? De outros guarda-vidas Então, se há uma situação com o quadriciclo Ele consegue vencer distâncias maiores E consegue apoiar um salvamento que esteja acontecendo na praia Esse ano, bem possivelmente, nós devemos estar implementando também as moto-aquáticas, né? Que era um processo desde o ano passado Que a gente vem num processo de aquisição, com licitação, com alguns recursos Então, possivelmente, esse ano, a gente deve estar adquirindo as moto-aquáticas Que, com certeza, essas aí, a gente já teve a utilização delas no nosso litoral Ela maximiza muito a nossa atividade de salvamento E a capacidade de reação do guarda-vidas no caso de um salvamento Principalmente com múltiplas vítimas em um local de difícil acesso Nós teremos um helicóptero de apoio em que base? Em qual cidade que fica? Ainda a gente não tem a aeronave do Corpo de Bombeiros Então, a gente vai contar com a atuação da aeronave Possivelmente, em uma necessidade, em uma atuação Da Brigada Militar ou da Polícia Civil Atuando em cooperação conosco Uma nave em Capão da Canoa, Brigada Militar e em Bé, Polícia Civil, então? Possivelmente, nesse formato Dia que abre a nossa Operação Golfinho em 2020? Tradicionalmente, o sábado que antecede o Natal é a data de abertura da Operação Verão Do veraneio oficial do Governo do Estado Então, ele começa esse ano em 21 de dezembro E ele vai até o final de semana, posterior ao Carnaval No nosso caso, ela encerra no dia 1º de março Ou seja, desmobiliza os nossos guarda-vidas Vão embora na segunda-feira, 2 de março Uma pergunta, Major Esse ano, nós não teremos aquele horário de verão Que adianta uma hora Será, digamos, um verão menor O anoitecer chega mais cedo O que a operação faz esse ano? Esse ano, a gente sempre teve uma adaptação do horário de verão Uma extensão das guaritas Até o horário do entardecer Quando começa o crepúsculo Então, a gente vai fazer com que isso aconteça dentro do horário adequado Quem acordar mais cedo vai aproveitar mais o verão Porque hoje está amanhã sendo muito mais cedo Então, a gente deve começar operando as guaritas 8, 8h30 E encerrando elas 18h30, 19h no máximo Mais alguma operação para quem vai nadar no mar ou no rio? A gente está divulgando bastante As sinalizações das bandeiras de limitação dos postos de guarda-vidas Como a gente tem um número limitado de agentes públicos Que fazem essa atividade de salvamento Então, a gente tem um número limitado de postos de salvamento A gente não consegue abrir mais Devido até à falta de efetivo qualificado A gente abre cursos, abre vagas E não consegue preencher as vagas Porque o nosso mar é um mar muito difícil É um mar aberto, características difíceis Então, a gente salienta para as pessoas que busquem tomar banho Ter o seu lazer de verão no mar Nos locais onde há guarda-vidas E atentem para as sinalizações O guarda-vida, apesar de ser diferenciado Ele ainda não é o super-homem Então, a gente não consegue A 600, 700 metros de uma guarita Conseguir realizar um salvamento Com o êxito de não ter uma sequela Ou perder uma vítima Então, as guaritas têm uma área delimitada Com o mar bom em 300 metros de frente No mar médio, bandeira amarela, seriam 200 metros E no mar de bandeira vermelha É 100 metros na frente do guarda-vida Ou seja, 50 metros para cada lado nessa condição Então, as pessoas têm que entenderem Que boa parte da sua segurança É de si mesmo Do seu cuidado, da sua atenção Do seu senso de perigo E que o guarda-vidas ali É uma ferramenta Para que minimize isso Através da prevenção Silvos de apito Comunicação direta com o guarda-vidas Cuidado com seus filhos E atenção redobrada com as crianças no mar Bem, amigos do Dimensão News Vem aí a Operação Verão 2020 Do Corpo de Bombeiros Os guardas-vidas se preparando Fazendo mais exercício aqui em Tramandai Aguarde as informações Tchau 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 Tchau